Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje aqui com um tema muito polêmico, que é o seguinte. O que vai acontecer dessa briga comercial aí, Estados Unidos-China, né? Todo mundo tá vendo aí as tensões que a gente tá passando, né? O Trump proibindo o TikTok de ser tocado nos Estados Unidos, fechada de embaixada em Houston, fechada de embaixada na cidade da China também. E o que a gente pode falar desse assunto aqui pra vocês, tá? Existe sim uma grande tensão comercial, principalmente entre esses países, tá? Visto que a gente tem que colocar os fundamentos aqui, do que que tá acontecendo tanto do lado americano quanto do lado chinês. Bom, do lado americano a gente tem uma eleição aí ao final do ano, todo mundo sabe que o Trump, ele foi bem contra a China, e ele viu que ele tá perdendo a eleição até pelo tratamento que teve devido ao Covid, né? Que avançou muito, então ele perdeu muita popularidade. E aí, uma das formas, né? Inclusive que ele achou que ele pode subir de novo nas pesquisas é entrando nesses atritos aí, na minha opinião, inclusive contra a China, que querendo ou não, hoje já é uma realidade que ela vai ser a maior potência do mundo. Então, ninguém duvida, né? Que a China já é uma realidade e que o PIB vai passar em logo, logo o PIB americano. Então, com isso, além de que a China, ela se desenvolveu nos últimos anos como o polo industrial do mundo, e hoje a China não tá interessada apenas em fazer produtos de baixo valor agregado. A China hoje, ela tá interessada em fazer aeroportos, trens de alta velocidade, ou seja, produtos que são agregados, né? Valor agregado alto, não é apenas bujingangas, como o pessoal fala. Então, o nível hoje industrial dela e a mão de obra também dela está muito qualificada. E contra isso, e leis trabalhistas que não são iguais no mundo inteiro, não pode se dizer que hoje a China tem uma lei que é escravista. Pelo contrário, eu nunca vi a escravidão na China, pra ser sincero, mas eu vejo, sim, que é muito mais tranquilo você tocar uma empresa na China, os impostos são mais simplificados, apenas você paga determinadas operações só uma vez no ano e o governo realmente deixa você trabalhar. Então, com isso, a China se desenvolveu e eles investiram em tecnologia o tempo inteiro. A China hoje, ela tem um ambiente completamente tecnológico. Todas as... o que a gente tem aqui de programas e aplicativos, a China já tem o dobro, praticamente. A China consegue hoje ter uma inteligência artificial e a tecnologia 5G está mais avançada do que qualquer país do mundo. Inclusive, os Estados Unidos tem uma grande rixa com a empresa chinesa chamada Huawei, né? Que é uma empresa chinesa e que tem essa tecnologia de 5G muito avançada e já está operando, inclusive, com essa tecnologia, coisa que os Estados Unidos não conseguiram. E o que eu acho disso tudo? Bom, eu acho que as tensões vão aumentar até essas eleições, inclusive, com mais sanções, com mais brigas e, inclusive, de ambos os lados, ninguém quer perder esse mercado. Até porque, ao contrário do Brasil, que tem uma balança comercial favorável com a China, ou seja, ele exporta, ele fatura mais dinheiro do que importa da China. Então, vocês fazem ideia que produtos como soja, minério de ferro, geram mais valor para o Brasil do que para a China dos produtos manufaturados que eles vendem para cá. Isso faz uma grande diferença. Por quê? Se o Brasil seguir essa linha política dos Estados Unidos, de culpar a China pelo Covid e tudo mais, vai ter retaliações do lado chinês também, não tenha dúvida. Só que, além de poder faltar produtos que hoje são apenas produzidos na China, também o mercado chinês pode não querer mais absorver todo esse material, principalmente comida, proteína, animal e vegetal do Brasil. E isso realmente vai custar muito caro. Inclusive, eu ouvi dizer que o Brasil até trocou o embaixador das relações diplomáticas, a pessoa que lida com essas questões, porque estava muito estremecendo essas visões com a China, coisa que no bolso não vai ser uma coisa favorável no momento para o mercado, vamos dizer assim, a política brasileira. Além desse baque internacional todo, eles perderem todo esse apoio de compras do mercado chinês, que consome muito e não tem outro mercado para absorver na quantidade hoje que eles absorvem, realmente vai ficar bem complicado caso eles sigam essa tendência dos Estados Unidos. Aí a gente tem que esperar para ver qual vai ser o direcionamento. Eu, num primeiro momento, eu acho que vai ter sim uma retaliação com a China, mas eu acredito que como o Brasil ainda precisa de exportar para a China e compras de produtos que só tem na China, para vocês terem ideia, muitos medicamentos, se não fosse a China, não teria como suprir toda a demanda mundial. Eu acredito que vai continuar tendo importação, inclusive o Brasil tem um caminho muito longo para conseguir facilitar e desburocratizar toda a sistemática de importação. Eu sou a favor que isso aí realmente, os processos, eles fiquem mais tranquilos, mais limpos, mais claros e que não fique gerando muitas dúvidas, porque isso aí só arrasta o processo de importação ou até de exportação. É muito importante que as pessoas seibam o que elas têm que fazer, qual que é o procedimento, liberação dos portos mais rápida e isso que todo mundo espera. Beleza? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer dessa novela aí. Acho que ainda vai ter muitos capítulos quentes aí. Se você gostou desse vídeo aí, dá um like aqui para mim, se você está vendo aí. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até mais.